Aqui é uma coisa pra vocês, eu achei a Ancuba de milhões, minha Ancuba é maravilhosa, simplesmente, tô apaixonada com ela, viu? Gente, eu simplesmente estou apaixonada. Minha área gourmet ficou muito, tá ficando muito filé, viu? Tá ficando do jeitinho que eu queria, viu? Vai ter muitos conteúdos pra vocês, muitos mesmo, vou fazer bastante, e vai ter muita novidade. É, gente, eu fui contratada por um aplicativo, só que eu acho que esse mês eu não vou ganhar, não. Porque é muita, muita exigência. Gente, às vezes existe coisa que eu acho que nem, se eu fosse duas, eu conseguia. Então, eu acho que já é pra não pagar, porque a exigência é muita. Gente, eu faço um vídeo, ah, esse vídeo não é original. Não é original por quê, meu Deus do céu? Agora me conta, gravei com o meu celular, como é que não é vídeo original. Aí eu comecei a bater a boca com a mulher, eu fui sair de uma família e já tô em outra família. Gente, olha o meu vaso, para eu dormir. Como é, Chico? Olha.